327 eliminações depois, está comigo o vencedor da etapa 1 da Salveiro de Póquer Season 2024. É uma cara muito inocida por todos vós. N presenças nas mesas finais, mas o título acaba por só chegar hoje. Muitos parabéns ao Manuel Miranda. Gostou, mas foi. Gostou, mas foi. Sem dúvida. Depois do primeiro dia ter corrido tão mal, portanto acabei o primeiro dia com 40 mil fichas. Este torneio entrei nele com um satélite. Depois no segundo dia, acabei o torneio outra vez com 20 bebês, com 400 mil. E acreditei, a partir do momento que eliminei um colega aqui de Salveiro, ele tem as rei, eu tenho as balete. Bateu. A partir daquele momento acreditei mesmo que eu iria ganhar com aquela sorte que esteve ali, não é? Nós sentimos que as coisas quando nos bate, bate mesmo, ia para ir até o final e pensei que poderia ganhar. Isso foi antes ou depois daquele set de cena da small-pap big que também correu bastante bem? Não, isto foi, o que eu estou a dizer, foi aqui já na mesa final. Ah, ok, 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 ok. Mas antes já trazia esta, esta foi boa. Mas isso foi acolá na, foi. Naquela mesa. Foi naquela mesa, eu ainda ficava em jogo. Mas arrumei um espanhol, não foi? Já nem me lembro se ele era espanhol. Mas pronto, mas a coisa... Pronto, arrumei, mas agora aqui na mesa final, sim, aí acreditei que efetivamente poderia ganhar. Correu bem, estou contente e obrigado, não é? É isso mesmo. O Sô Manel joga aqui muitos torneios aqui à semana, muito sol verde, também vai lá fora. Agora, isto acaba por ser assim um bocadinho a cereja no topo do bolo, porque assim, os resultados têm aparecido. O troféu aparece agora, mas tem feito resultados, quer dizer, não é assim isso. Caiu agora aqui do nada e fez isto, mas é sempre, ainda enche assim um bocadinho mais o ego, porque pá, estamos aqui a batalhar e depois conseguimos, não é? Sim, felizmente não tenho tido as coisas muito mal lá por fora. Dá sempre para o prejuízo e mais alguma coisa, o que é importante. Friarmos a zero e já nos divertimos, não é? Agora, futuramente, vai-se até Madrid, com esses amigos todos que vão lá estar e vamos ver o que é que vai lá dar. Se esta boa run continua. Eu jogo o póquer por carolice, é um bom passatempo. Já há muito tempo. É um bom passatempo e ajuda-me também em algumas coisas que me aparecem, portanto, estou muito feliz. A dar alguma motivação, não é? Exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. Muitos parabéns, Sô Manel. Pessoal, aqui o Sô Manel Miranda, que está a dizer que joga isto por carolice, ou seja, eu estou sempre a dizer, não temos de ser todos profissionais, temos de fazer isto também para nos divertirmos. Obviamente o bairro pode ser mais alto ou mais baixo, isto depois depende, obviamente, da carteira de cada um ou da vontade. O Sô Manel entrou neste torneio por satélite. Eu, por acaso, lembro-me disso porque recebemos sempre a listagem, fazemos o artigo e lembro-me de ver lá o seu nome, que já não é, obviamente, também a primeira vez que o consegue, por isso, para vocês que estão aí desse lado. Estão a ver que é para todos, mais novos, mais velhos, que venham por satélite, que paguem direto, que mandem 20 balas, que mandem uma ou duas. Isto dá para todos, é preciso, é ter cabecinha que vamos lá, não é? É verdade, é isso mesmo. Pessoal, vamos ter, obviamente, notícias de coisas lá por fora, o Sô Manel está aqui a falar de um que nós, obviamente, vamos ter notícias em Madrid, que vai ser bastante grande da Minamax, mas convido-vos para, no mês de Fevereiro, e atenção, porque eu tenho quase a certeza que vai haver aí um alojamento facilitado, vamos estar em Portimão, e até lá, olha, acompanhem tudo do Póquer de Portugal e do Mundo, o PóquerPT.com. Está feito, Sô Manel. Obrigado. Muito obrigado, muito obrigado e muitos parabéns. Obrigado.